Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui e Nara para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quarta-feira, dia 8 de junho, trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje a cobertura completa da atualização. Hoje tivemos alguns problemas ali com relação ao atraso, demorou quase uma hora aqui para finalizar e para disponibilizar a atualização para a gente. Está tendo alguns probleminhas sim, então está tudo muito confuso. Vamos tentar trazer para vocês aqui a cobertura completa da atualização. Tudo que veio certinho, tudo que veio que não era para ter vindo, algumas coisas anunciadas que não chegaram. Então está bem confuso, está bem caótico aí. De qualquer forma, é o nosso compromisso com vocês aí, é tentar trazer tudo no detalhe. Se eu esquecer de alguma coisa, e lembrem aqui nos comentários, eu mesmo tive problemas aqui para baixar o meu jogo pelo emulador, pela Huawei, tive que reparar o cliente, então fiz um download aqui de quase 4 GB de arquivos para tentar solucionar o meu problema, porque eu não estava conseguindo entrar no jogo. Então vamos ver direitinho aqui, tomara que eu não esqueça de nada, tá bom? Deixa o likezão aí e se inscreve, obrigado pela moral de sempre. Temos aqui o banner da Sasha, está anunciado por duas semanas, então está tudo tranquilo. Geralmente a gente começa ali fazendo 60 invocações hoje, é claro, só depois das 10 da manhã. De amanhã até terça-feira que vem, a gente faz 40 por dia, até fechar 300 invocações na semana. A gente pega um retroativo ali de 80 gemas aproximadas. E aí na segunda semana, do dia 15 ao dia 22, geralmente a gente faz 40 tiros por dia, até pegar o personagem. Se tudo der certo, se a tua sorte ali nos fragmentos estiver em dia, estiver dentro da média normal, vai acabar gastando ali entre 500 e 600 gemas para pegar por fragmento. E aí com a restituição ali, você acaba gastando de modo efetivo, de modo real, algo próximo de 350, 380 gemas. O resto você consegue recuperar nas restituições, tá? Então se organizem direitinho. Aqui a gente vai fazer o All In em live lá na Twitch, às 10 da manhã em pontos, tá? Mas aqui eu sou criador de conteúdo, não façam o que eu faço, tentem fazer aquilo que a gente passa como orientação. Então vou tentar pegar o personagem hoje, guardei minhas gemas para isso. Vou atirar até pegar, mesmo assumindo ali o prejuízo. Tentar montar o personagem para no vídeo de amanhã trazer para vocês um guia completo, já com o personagem montado, com seus cosmos, testado em algumas composições. A ideia de pegar o personagem no primeiro dia, pelo menos para mim, é essa, tá? Mas façam devagarinho aí, não estraguem os recursos de vocês, tá bom? Nos anúncios do evento aqui, temos a caça ao tesouro. Então a skin da Sasha é uma skin base 15, né? Veio no evento aqui, um dos mais caros que a gente tem dentro do jogo, tá? Temos aqui as missõezinhas da Sasha para a gente conhecer o personagem, pegar alguns itenzinhos ali, tá? Do dia 8 ao dia 15. A recarga contínua com o volume da Sasha é interessante, porque é um volume verde, né? Temos Roda da Fortuna, são três dias de eventos apenas. Esse evento aqui, recuperação de gastos históricos, ele não está aparecendo ainda, está com data de hoje, né? Então pode ser que ele apareça ao longo do dia, ou pode ser que simplesmente não apareça, tá? Esse evento, igual a gente falou ontem no vídeo das notas, é um evento que geralmente acontece em datas festivas, né? E lá no servidor da Oceania, servidor C, eles estão comemorando três anos de servidor deles lá, tá? Então pode ser que tenha se misturado aqui as atualizações, podem ter pego ali as traduções ali, as notas do servidor da Oceania e divulgado aqui. Então não tenho muita certeza se esse evento vai aparecer ou não, mas até o presente momento ele não apareceu. Vamos ficar de olho, de repente ele aparece aí ao longo do dia, tá? Temos aqui o evento de Aura do Mundo dos Mortos, que é um evento de pegar cosmos. Vamos dar uma olhadinha aqui que veio como opção, tá? Máquina de Cosmos, de quarta-feira até domingo. Camaradas, evento muito legal, para as pessoas que não gastam no jogo, é o melhor evento que a gente tem disponível, né? Então pega ali duas continhas camaradas, vincula na sua conta principal, para pegar aqui todas as recompensas, tá? Temos aqui uma nova temporada do Provação de Caçadas. Aqui só interessa quem pega a parte paga do evento, tá? E aqui aquele banner promocional, anunciando aqui o showmatch que vai ter, né? Algumas partidas de exibição especiais da Sasha, envolvendo alguns jogadores a nível de Jamiel, né? Do Global, da Europa. Vai ser no sábado aqui, a 1h da tarde, horário de Brasília, tá? 11h, horário de servidor. 1h da tarde, horário de Brasília, tá? E aqui, aparentemente, um evento lá no aplicativo da GT. Eu vou tentar dar uma olhadinha nele aqui, para ver se é interessante, para ver se não é interessante. Qualquer coisa, eu trago um vídeo separado, explicando as mecânicas aqui, o que tem que fazer, quais são as recompensas, tá? Vou ver direitinho, se for legal, eu trago um vídeo separado aí, só falando sobre isso, tá bom? Sem mais delongas aqui, vamos direto para a parte de eventos, tá? Temos aqui a nova temporada das caçadas. A parte gratuita do evento é vergonhosa, né? Nem vale a pena fazer. A parte paga é muito boa, tem um dos melhores custos-benefícios do jogo atualmente, tá? Aqui, como recompensa principal, eles estão dando mais uma borboleta onírica, Double Speed SS, tá? Então, vale bastante a pena, só para quem gasta no jogo, né? Aqui, temos a primeira surpresa da atualização, uma surpresa positiva. Esse evento da energia infinita não estava anunciada nas notas de atualização, tá? Veio de surpresa, então é bem legal, tá? Aqui é só a gente fazer algumas batalhas, né? Ó, vai ser participação. Então, é como se fosse um PVP, né? Como se fossem uns duelos galácticos. A diferença é que não tem gasto de energia. Então, você pode levar ali personagens que gastam 3, 4 de energia. Você tem energia literalmente infinita, tá? Mas como a missão aqui é para pegar as premiações, é só você participar das batalhas, Geralmente, o pessoal se organiza aqui de entrar na partida, dar o surrender e nem ficar jogando, né? Até porque demora um pouquinho para a gente fazer 50 partidas, se fosse jogar uma de cada vez, tá? Então, tem alguns diamantes aqui e algumas caixinhas como recompensa free to play, né? Aqui, quem destravar pagando 500 cupons, consegue pegar aqui, acho que 20, 21 gemas. Consegue pegar aqui metade de um livro azul e consegue pegar mais alguns diamantes, tá? Pelo custo aqui de 500 cupons, também tem um ótimo custo-benefício, tá? Temos aqui evento de cosmos, né? Geralmente, são 3 opções aqui disponíveis para a gente. Para fazer cada tentativa, dá até para fazer de forma automática. Gasta uma pedrinha aqui roxa e 30 de vigor, tá? Cada pedrinha roxa aqui custa 5 diamantes, então é bem baratinho para fazer as entradas, né? Como recompensa dessa vez aqui, eles colocaram para a gente voltado para o sol, que é um cosmo vermelho de velocidade que a gente não tem acesso para farmar, né? No altar. Temos aqui o nó, que é um cosmo azul, a gente não tem usado muito, talvez ali na Persephone. E temos a âmbar, que é o cosmo lendário, que a gente geralmente só usa ali, talvez na Persephone, tá? Então, um cosmo muito bom, dois cosmos terríveis, né? Eu, sinceramente aqui, não gastaria muito vigor, não, nesse evento de cosmos, só para pegar esse cosmo vermelho, né? A gente já tem anel de flor para pegar no altar segunda-feira, já tem a cálice para pegar na terça-feira, então acho que está muito específico aqui, e você gastar vigor, gastar recurso, para de 3 recompensas, você só aproveitar uma e duas você praticamente jogar fora, eu acho que não é muito interessante, tá? Mas vai de cada um, esses são os 3 cosmos aí, disponíveis no evento, tá? Temos aqui o nosso querido Caça ao Tesouro, né? Um dos eventos mais interessantes que tem, porém, um dos eventos mais caros que tem também, tá? Nós temos algumas tentativas grátis para fazer, pegando ali no Empória, mas para quem quiser fechar o evento de forma completa, vai ter que gastar uma bagatela aí de 130, 140 dólares, né? Na cotação atual ali do jogo, tá? Algo próximo dos 5 reais, vai dar em média aí 700, 750 reais, para você fechar o evento completo, né? Eles estão dando aqui a skin da Sasha, que é uma skin de base 15, tá? Mais um Cosmo aqui, Borboleta Double Speed SS, dois livros azuis, um volume da Sasha, que é o equivalente a um livro verde, tá? 20 gemas avançadas, aqui nas recompensas intermediárias, mais um livro azul em fragmento, 13 buquês aqui de flor, bem interessantes, algumas caixinhas de reparo, baús de... é peça garantida, mas é peça aleatória, se eu não me engano, não dá para escolher a peça que você quer, tá? Algumas pedrinhas aqui para ativar skins, e algumas pedrinhas da vontade estelar. E do lado direito aqui, geralmente são as recompensas que a gente pega nas nossas tentativas gratuitas, né? Nada muito relevante aqui, nada com muito impacto não, para melhorar a nossa conta, tá? Temos aqui as masmorras da Sasha, para a gente aprender ali, conhecer o personagem, tá? Faz duas missõezinhas por dia, aqui a gente vai juntar essas grinaldas, e na lojinha aqui embaixo, inclusive está com o nome errado, né? A loja não se chama Roda da Fortuna, Roda da Fortuna é outro evento, está ali embaixo, né? Mas aqui a gente consegue trocar diariamente, e consegue pegar aqui os fragmentos de livro, consegue pegar aqui os baús de gema, tá? Acaba sobrando aqui um pouco de recurso, aí pode pegar aqui as flores, pode pegar aqui as pedrinhas da vontade estelar, tá? Pode pegar aqui os cupons visuais, dá para pegar praticamente quase tudo, para quem for fazer todo dia, de hoje até quarta-feira que vem, tá? Temos o nosso querido evento camaradas, né? Pegue duas continhas ali, level 30, ou acima do level 30, e esteja mais de 30 dias sem acessar o jogo, né? Aqui nessa parte da tela de baixo, você vai copiar o seu código da sua conta principal, que você joga, né? E lá nessas duas contas camaradas, nesse mesmo lugar que você está copiando aqui a sua cifra, você vai colar, né? A da conta principal, na conta camarada, cola primeiro aqui, vincula a conta camarada na conta principal, e aí depois, lá na conta camarada, vocês fazem as atividades diárias, tá? Nesse primeiro dia, às vezes acontecem alguns probleminhas, tá? Na questão da pontuação, às vezes não distribui tudo, às vezes você faz algumas atividades, e não faz aqui a computação dos pontos, então presta bastante atenção para hoje, né? Para não perder recurso, primeira coisa que você for fazer, quando for entrar na conta camarada, é colar o código, tá? Então cola o código primeiro, depois você volta lá para a tela inicial, e começa a fazer as atividades, tá? Aqui sim, a roda da fortuna, né? Aqui a gente tem uma tentativa gratuita, uma por 20 diamantes, e a outra por 50 diamantes, na quarta tentativa em diante, tem que pagar as fichinhas aqui, essas fichinhas, é só na loja mesmo, é só por dinheiro, tá? Tentar fazer com vocês aqui ao vivo, ok, pedrinhas da vontade estelar, nunca é demais, caixinha de cosmos, double atributo, aqui eu queria a amizade dela, cara, perfeito, ótimo, tá? Como eu vou pegar a Sasha hoje, né? Como eu vou atirar até pegar, talvez essa amizade aqui me ajude, a colocar a amizade 4, e eu já consigo jogar com ela hoje, né? No primeiro dia, com o oitavo sentido completo, tá? Então me ajudou bastante, gostei aqui das recompensas, né? Tomara que vocês tenham um pouco mais de sorte, tem o pessoal que consegue pegar aqui os fragmentos, tem o pessoal que acaba pegando aqui os buquês, tá? Eu gostei da amizade, mas é específico pra mim, não desejo que vocês peguem isso aqui não, tá? Temos a recarga contínua, né? Conforme eu falei no começo do vídeo ali, 7 dias de evento, você tem que comprar 5 pacotes, pega todo o retroativo aqui embaixo, e no final aqui da recompensa final, gastando seus 20 dólares, você vai garantir aqui um volume específico da Sasha, então no caso aqui, é um livro verde, tá? Tá bem interessante essa semana, né? Porque quando é banner SS ou EX, você acaba pelo mesmo valor gasto, pegando aqui o equivalente a um livro verde, ao invés de um livro azul, tá? Então geralmente, tem um ótimo custo-benefício também, tá? Aqui nós temos a restituição da Sasha, quando você for pegar a Sasha, e for colocando aqui os livros nela pra jogar, tá? Lembrando, amanhã eu solto pra vocês aqui no YouTube, é um guia completo do personagem, pode ficar tranquilo, tá? Tentar ajudar vocês aí, é... a tomar a decisão, tá tudo muito confuso, cada criador ali, cada YouTuber tem uma opinião diferente, né? Vou tentar passar a minha pra vocês também, mas de uma forma mais flexível, já que a conta, é... cada um tem a sua própria conta, cada um conhece os seus recursos, então vamos tentar fazer de um jeito ali, que o nosso guia, é... não seja meio que obrigando vocês a seguir a minha opinião, é... e se não seguir a minha opinião, tá errado, tá? Vou tentar fazer de um jeito, é... que não seja dessa forma, tá? Aqui tá vindo, é... restituição em fragmento de livro verde, né? É... aparentemente tá tudo certo, se você deixar... o... hum... na verdade não tá certo não, aqui se você colocar uma skill no 3, você tá pegando 15 fragmentos de livro verde, pra fechar um livro verde, são 60 fragmentos, tá errado, tá? Aparentemente tá errado, porque pra você colocar a Sasha 3, 3, 3, 3, né? não é o recomendado, mas pra você colocar desse jeito, você tá gastando aqui, é... 24 livros azuis, e tá recuperando 2, acho que tá certo, acho que tá certo, me deixem aqui nos comentários, né? É... tá certo, você gasta aqui 24 livros, e recupera 2, não, eu acho que tá na... eu acho que tá pela metade, né? Eu acho que tá pela metade, eu acho que era pra vir aqui o dobro, né? De quantidade, vamos ver, tá? É... eu acho que tá errado, né? Aqui pra pegar os 11 upskills, beleza, né? Pega aqui um volume, pega diamante, tá o murmúrio, ok, a única coisa que eu fiquei com o pé atrás, mas eu acho que tá errado, é a quantidade aqui, é... de fragmentos de livro verde, eu acho que era pra tá o dobro aqui, pra gente recuperar 2 livros verdes inteiros, e não 2 livros azuis, né? Então, infelizmente aqui, é... eu acho que tá errado, tá bom? Temos aqui o nosso empório, aqui a gente pega as tentativas lá do caça ao tesouro, vamos direto pra lá primeiro, senão eu acabo esquecendo, né? Me desejem sorte, se pegasse a skin aqui, seria o melhor dos mundos, né? Mas a gente já sabe aí que é bem difícil, né? Pegando aqui alguns buquês, ok? Não é isso que eu quero. Ok? Pra fechar... Não peguei nada muito interessante, não. Alguns buquês, algumas trancas, né? Alguns fragmentos de livro, da recompensa aqui principal, acabei não pegando nada, tá? Deixa aqui nos comentários, se vocês tiveram sorte aí, e pegaram alguma coisa mais interessante, tá? Então, aqui na parte do... do empório, tá com a data certa, do dia 8 ao dia 13, de quarta até domingo, tá? Aqui veio poeira por poeira, quem tiver condições aí, de ficar juntando recurso, já pensando no próximo reparo do aniversário, talvez seja interessante, tá? Aqui essas caixinhas do leão, é uma vergonha, né? O reparo do leão já chegou faz meses, né? Não é do nosso interesse mais. Aqui as caixinhas de cosmos, são as mesmas de sempre, essas trocas de luz estelar, a gente acaba não fazendo, tá? Aqui, ainda mantiveram os mesmos volumes, né? Na troca, pra quem tem bastante gemas sobrando aí, quiser pegar aqui alguns volumes específicos, é bem interessante, né? Orfeu pra contas novas, é muito bom, o Minos pra jogar com ele, e vontade estelar também, é muito interessante, Saori pra contas novas ali, pra jogar de reparo, é muito bom também, tá? Shiryu e Hashun, a mesma coisa. Então a gente tem aqui um baú de troca, bem interessante, pra quem tiver bastante gemas sobrando aí, vale bastante a pena fazer, tá? Aqui pra quem for atirar na Sasha, a gente pega as gemas temporárias, tá? Quem tiver muito recurso sobrando, dá pra pegar o livro também, essa troca, a gente sempre faz, as outras, nós não fazemos, né? Aqui sempre que sobra, a gente pega também, e aqui, ok, na mesma semana que colocaram a máquina de Cosmo pra gente fazer, eles colocaram pra gente aqui no Emporium, as pedrinhas da máquina também, tá? Quem quiser investir aqui, trocar algumas gemas, o melhor seria fazer as trocas diárias primeiro, né? A gente pode fazer aqui 3 trocas diárias por dia, tá? Se ficar faltando pedra ali, pra fechar um Cosmo Double Speed e tudo mais, aí vocês fazem aqui, a troca de 30 gemas, por 10 pedrinhas da máquina, tá? Eu vou esperar um pouquinho, porque eu vou ter que pegar a Sasha, né? Vou ver quanto que eu vou gastar, se sobrar eu pego, se não sobrar, ferrou, tá? Aqui, restituição das invocações, ok, né? Aqui estão dando fragmentos de livro azul, não me lembro se nos outros banners era fragmentos de livro verde, né? De qualquer forma aqui, além das caixinhas aqui, da amizade, os fragmentos tá tudo certinho, né? Estão dando também aqui, alguns fragmentos de livro azul, ok, tá? Total de gastos, né? Aqui, eventozinho padrão, evento da ruínas também padrão, de resto aqui, sem muita novidade, tá? Então, dessa parte de eventos aqui, a surpresa positiva foi o Energia Infinita, e a surpresa negativa, pelo menos por enquanto, é que esse evento aqui do total de gastos, ele ainda não apareceu, tá? Não descartando aí a possibilidade dele aparecer ao longo do dia, tá? Vamos ficar de olho, qualquer coisa, a gente vai repassando pra vocês, tá? Temos aqui a máquina de cosmos, né? Lembrando, vai gastar de 30 a 40 pedrinhas ali pra fechar um cosmo double speed, tá? Se você tiver muito azar, chega até próximo das 45 pedrinhas, tá? Então, se organiza aí direitinho pra você não acabar perdendo recurso, essas pedrinhas são bem valiosas e bem caras, tá? Como opções aqui de cosmos vermelhos, galho, é sempre muito interessante, âmbar de sangue na máquina, de jeito nenhum, é voltado para o sol, só se for algo muito específico, pessoal que é mais baleia aí, que é mais high cacher, de repente tem dois cosmos desse, tá faltando um pra fechar um set completo, alguma coisa assim, mas fora isso, não vejo muito interesse não. Glória matinal, não é ruim, a gente não tem acesso à glória matinal, então seria um cosmo inédito, né? Dá pra aproveitar, não só a glória de double velocidade, mas algumas outras que vão vir com ataque físico, ataque cósmico, acerto de status, PV porcentagem, cura, né? Então você, é um tipo de cosmo que você não pega, você não aproveita, não só a de velocidade, mas alguns outros que vão vir também, tá? Então pode ser interessante, mas é meio situacional, tá? O borboleta onírica, é a mesma situação aqui do voltado para o sol, né? É algo um pouco mais específico, mas é um cosmo que a gente não consegue farmar, tá? A douro também, é a mesma coisa da glória matinal, né? Dá pra usar em alguns personagens, né? Não muitos, mas dá pra usar em alguns personagens, Saori, Alone, Shiryu Divino, Aldebaran Divino, né? Persephone, dá pra aproveitar alguns outros também, pode ser aí, seja uma opção para vocês fazerem na máquina, tá? Cosmos Azuis, de jeito nenhum, né? Não tem velocidade aqui, então seria um desperdício, Fúxia, não faz muito sentido, a Fúxia é para personagens mais lentos, né? A Ambar, geralmente a gente só usa na Persephone, não vale a pena fazer de jeito nenhum, tá? E a Céu e Terra, para quem ainda não tem uma ou duas opções de Céu e Terra, é um cosmo muito interessante, você dá bastante dano ali, dá bastante penetração, quando você ataca um adversário que não jogou ainda, né? Então a Céu e Terra é como se fosse um counter aqui, da Fúxia, tá? Caso você não tenha ainda, pode ser uma opção também, tá? Então vê direitinho, cada conta tem a sua necessidade, né? Não dá para criar muitas regras aqui não, quando a gente fala sobre a máquina de cosmos, tem que ver se tem recurso, tem que ver o que está faltando para a sua conta, é muito específico aí, de cada um, tá? Tem algumas opções legais, eu estou sem pedrinha, eu acho que não vou conseguir trocar lá no Emporio, então dessa vez eu acho que eu vou dar uma segurada, tá? Na parte de eventos basicamente é isso, vamos dar uma olhadinha ali na skin da Sasha, lá no pavilhão de skins, ver se veio certinho, então está aqui, muito legal a animação, colocou o boss do Titãs aqui, muito legal, bonito mesmo, dá vontade de pegar, só que a gente lembra que custa 700 reais, a gente volta atrás, é uma skin de fase 15, base 15, vai dar aqui para a Sasha, um pouco de vida, e um pouco de ataque cósmico, o ideal seria velocidade, mas é difícil, eles colocarem velocidade aqui, então vê direitinho aí, de repente vocês dão um pouco de sorte aí, na caça ao tesouro, e consegue pegar a skin de graça, fora isso, não tem muito o que fazer, com relação aos problemas, que vieram aí junto com a atualização, tem um pessoal reclamando, de não estar aparecendo, os atributos corretos aqui, nos templos de flor, como eu fiz o reparo do cliente, aparentemente o meu está tudo certo, mas tem algumas pessoas aí, que atualizaram o jogo, e alguns personagens aqui, estão em branco, os atributos estão incompletos, então caso esteja acontecendo isso, recomendo vocês a fazerem o reparo do cliente, aqui deu tudo certo, e tinha um pessoal reclamando também, com relação aos atributos dos personagens, esse aqui não solucionou, então vocês podem ver, a minha conta é relativamente forte, mas não tão forte assim, então a minha Atena está com 27 mil, de ataque adicional, está com 147 mil de vida, deixa eu ver o Thanatos aqui, o Thanatos está com 165 mil de vida, 25 mil de ataque, então está com esse bug visual aqui, não sei se na prática também está desse jeito, mas os personagens estão um pouco mais fortes, do que o normal, um Suikyo com 25 mil de ataque, a Persephone aqui deve estar um tanque de guerra, 192 mil de vida, então aqui deu uma embaralhada, esse mesmo problema dos atributos dos personagens, aconteceu na China, na semana passada ou retrasada, então provavelmente mandaram ali, o mesmo pacote de atualização da China, que teve lá duas semanas atrás, e mandaram para a gente aqui igual, com os mesmos problemas, então é bem curioso, não tem muito o que fazer, mas só repassando para vocês aí, os problemas do jogo aqui na atualização de hoje, mandaram aqui 200 diamantes como manutenção, e mandaram aqui 100 diamantes como compensação extra, sobre a skin do Aldebaran, muita gente comprou a skin da medalha semana passada, não recebeu aqui a recompensa, não tem nenhuma informação oficial ainda, tudo que os moderadores falaram é que tinha que esperar, que já tinham repassado o problema para o setor responsável, mas por enquanto, sem nenhuma resposta oficial, talvez aí, durante o dia, ao longo dessa semana, eles enviem aí, para vocês algum tipo de compensação, se alguém tiver com esse problema aqui, que está assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários, se devolveram alguma coisa, se não devolveram, é importante a gente ter esse feedback aí de vocês também, então de eventos basicamente é isso, vamos para a parte aqui do mercado, ver se vê alguma coisa diferente, tá? Esse pacotinho tradicional tem um bom custo-benefício, por causa das pedrinhas da máquina de Cosmo, esse aqui para quem for atirar no banner, e não está com muita gema, também tem um bom custo-benefício, esse aqui é muito bom, mas é muito caro, aqui eles mantiveram esse pacote semanal da vontade estelar, aqui é para o pessoal, é mais a nível Jamiel, esse aqui para quem não tem cupom dobrado, também é muito bacana, porque as pedras e o livro, vem praticamente de graça, aqui embaixo basicamente os pacotinhos da vontade da Roda da Fortuna, aqui as pedrinhas da máquina de Cosmo que são muito caros, aqui os pacotinhos para fechar o caça ao tesouro, então custa 130, 140 dólares para fechar o evento completo, tem que comprar dois pacotes desse, um pacote desse aqui, e aqui comprar todos os dias de hoje até domingo, tem que comprar até sábado, perdão, não, até domingo tem que comprar aqui 10 pacotes desse, então você pega aqui 20, 20 báculos, aqui você pega mais 10, dá 30, aqui você pega mais 140, e aí o resto ali a gente pega de forma gratuita, de resto aqui, nada muito relevante, é o mais do mesmo, aqui embaixo, aqui, aqui veio por 1 dólar, geralmente são 3 dias, não estava anunciado isso aqui também, mas colocaram para a gente aqui, um volume do IACUS por 1 dólar, vale bastante a pena, o IACUS entrou no meta aí graças ao seu reparo, então quem tiver condições aí e quiser pegar, dá para pegar hoje, amanhã e sexta-feira, basicamente é isso, na parte de pacotes, o resto aqui, sem nenhuma novidade, lembrando, está acontecendo ali aquele movimento de protesto, eu pretendo soltar para vocês aqui, na aba comunidade aqui do YouTube, uma carta que o pessoal ali do Jamiel acabou fazendo, o pessoal que está mais antenado aí nas novidades, viu que o próprio Dante ali já se manifestou, na própria live dele ali ontem, se manifestou em outros lugares também, então o pessoal está bem indignado aí com a situação, por enquanto, nenhum posicionamento positivo para a gente, nem da empresa, nem da Huawei, nem de ninguém, por parte aqui dos moderadores do Discord da empresa, moderadores do Facebook, desde a semana passada, a empresa parece que está meio que em silêncio, então os moderadores do Discord, por exemplo, que sempre tinham as respostas dos nossos problemas, eles acham que pararam de receber suporte da empresa, então a gente manda ali, a gente encaminha ali os problemas, eles só conseguem dizer que já foi repassado para frente, mas eles não conseguem trazer as soluções, então está um pouco confuso, está um pouco preocupante, nessa situação, no meu próprio aqui, grupo do Discord, dos criadores da GT, desde o começo da semana passada, a gente fez algumas reivindicações ali, eu mesmo, dei como sugestão lá para eles, de lá no nosso grupo ali, que tem os youtubers ali e tudo mais, colocar alguém da empresa, nessa parte de desenvolvimento, para evitar de, vocês me passam o problema, o bug, aí eu tenho que mandar lá no Discord, aí o moderador do Discord tem que passar para alguém, aí esse alguém tem que buscar informação com outra pessoa, e aí tem que esperar tudo isso voltar, da outra pessoa para outra pessoa, dessa outra pessoa para o moderador, do moderador para mim, de eu para vocês, então para evitar essas várias etapas aí, para buscar uma resposta, para buscar uma solução, eu até deixei como sugestão lá, eles colocarem alguém direto lá da parte de desenvolvimento, lá no nosso grupo de criadores de youtubers, para ver se encurta esses intervalos aí, essas etapas, e a gente consiga respostas mais rápidas, mas desde quarta-feira passada aí, a minha mensagem, e algumas outras mensagens lá pedindo outras coisas, totalmente ignoradas, então apenas passando um feedback para vocês aí, sobre o protesto, eu vou deixar na aba comunidade aqui, a carta que eles fizeram, vou colocar o nome das pessoas ali, que estão participando de forma ativa desse protesto, e vou mandar também uma imagem, como se fossem as rendificações deles ali, tem um pouquinho mais do que não só a questão dos preços da Howie, dos preços dentro do jogo, então vê direitinho ali na aba comunidade, deixem nos comentários também, qual que é o pensamento de vocês, tá? Pessoal, basicamente é isso, daqui a pouco vou estar lá na Twitch, fazendo as invocações na Sasha para vocês, tá? E amanhã, aqui no YouTube, sai para vocês também, o guia completo do personagem, já com ela testada, já com ela direitinha, é tudo nos mínimos detalhes aí, para ajudar vocês a montar a Sasha de vocês aí, também, tá? Deixa o likezão, o vídeo ficou longo, mas não tem jeito, tem muita coisa para falar, muita coisa acontecendo, não quero deixar vocês aí, ficando de fora do que está rolando, tá? Tamo junto aí, cola na live, aquele abraço, e fui! E aí E aí E aí E aí